As skins Projeto chegam hoje, dia 28 de dezembro, no iDrift, mas será que elas valem a pena pelo preço que elas vão custar? Vamos analisá-las dentro do jogo, então, let's bora! E pra fazer essa análise, eu vou utilizar os vídeos do Skin Spotlight, ou iDrift, tá? Então se você não conhece aí, obviamente vai estar na descrição, mas segue o canal deles que eles sempre trazem as skins novas aí, que vão chegar pra gente em primeira mão. E vamos começar pela Projeto Fiora, que vai custar 990 Wild Cores. O design dela, assim, fora do game, eu quero focar mais dentro do jogo. Você vai ver que todos aqui do vídeo eu vou entrar mais na parte do game mesmo, que eu acho que interessa, porque essas artes geralmente são todas muito bonitas, né? Mas de fato, a Fiora, no design 3D dela, ela tá muito bonita. E eu não sei vocês, mas eu curto muito essa temática, cyberpunk, essa temática futurista. Você curte também? Deixa nos comentários, porque, pô, eu me amarro demais, e essa linha é bem legal. O recall da Fiora é bem, bem ok, né? Acho que não tem nada de muito especial. Ó, você vê que quando ela acerta um ponto crítico, né? Da passiva da Fiora, tem uma animaçãozinha ali que ela fica meio rosa, né? Não sei se... Depende aí de como você tá vendo, mas parece um rosa, um violeta, um roxo, não sei. Que eu já achei bem interessante, já é algo bem legalzinho. O dash dela da primeira skill também tá bem legal. O contorno, né, da passiva dela no alvo tá bem bonitinho também. É o que eu falei, eu gosto desse tipo de temática, então pra mim fica bem legal. Você vê que quando você comba o dash com acertar o ponto crítico do adversário, a animação fica mais legal ainda. Essa animação do ripostar, né? Segunda skill dela. Nada muito diferenciado, mas ficou legal também, ó. Você vê que ele tá mostrando um exemplo aqui na Anne. Cara, é diferente, hein? Diferente, é uma skin. Até a espada dela tem uns efeitos ali de animação. Depende de como você joga o Wild também, né? Se você joga como a maioria das pessoas com o gráfico mais baixo, né? Como eu já joguei também por muito tempo, talvez você não veja tudo isso. Mas pelo menos ali a ideia do negócio, acho que você consegue ter pelo menos na sua partida, né? Ó o ultimate dela. É, realmente é um circo que fica todo roxo, rosa. E quando estoura, fica bem legal também. Cara, assim, eu acho que essa skin da Fiora, ela vai custar 990 wide cores, então é um preço bem ok. Por esse valor, eu recomendo, eu recomendo. Porque não só a skin tá bonita, mas os efeitos dentro do jogo tá bonitos também. Então, nesse caso, pelo valor que ela tá custando, se você tiver condições, é claro, né? Sempre importante. Se você tiver sobrando alguma coisa aí, pode ser que essa skin seja uma boa aquisição mesmo, tá? Eu gostei, gostei. Bom, agora pra skin da Akali, que também vai custar 990 wide cores. Lembrando que se de repente você quer uma dessas skins aí e talvez não consiga comprar agora, eu tô fazendo vários sorteios essa semana na live, tá? Inclusive, hoje tem sorteio de duas skins, amanhã eu vou sortear mais uma e a de amanhã vai ser no valor de 990 wide cores. Então, você já pode de repente escolher a sua skin projeto. Final da semana vai ter um sorteio de uma skin de 1.325 wide cores. Então, cara, é sorteio pra caramba. Se você quiser participar, é só colar nas lives, eu passo lá na Trovo, tá? O link tá aí no perfil. E você consegue de repente tirar uma skinzinha aí. Cara, essa skin da Akali, eu já particularmente falando, eu acho ela mais bonita que da Fiora, tá? A da Fiora é muito bonita. Mas eu acho que essa da Akali, as adagas que ela segura na mão, né? A da Fiora dá um diferencial, entendeu? Dá um channel rounds aqui, velho. Tem uma coisa diferente. Ó, a animação do círculo também, né? Quando ela sai dele também ficou bem legal. Pô, a nuvem de fumaça é incrível, velho. Se você não curtiu essa nuvem de fumaça, você é louco, pô. Olha isso aqui. Ela dentro da nuvem de fumaça é muito bonito. A nuvem de fumaça é bonito. E mesmo se você jogar com os gráficos baixos, isso aqui você consegue ver. É legal. E, pô, olha essa animação dela andando dentro, pô. Olha isso. Ela fica vermelha e é uma ninja mesmo, velho. Muito boa, velho. Muito boa, muito boa mesmo. Aqui ela usando a shuriken, é a terceira skill, né? E toma. Bonito também. Bonito. Aqui é mais simples, mas também é uma skill mais simples mesmo, né? Ainda assim faz um efeito quando você acerta, cara. Ainda assim faz um efeito bem legal. Ó, você viu? Quando você acerta ele dá meio que um estouro. E aí quando você vai pro alvo ele muda de novo. E aí é o ultimate. Tá aí, ó. Toma. Bonito. Bonito. E ela fica até girando ali enquanto... Mas aí tem nas skins normal, padrão. Outras skins da Akali também. Eu acho que esse é o problema, tá ligado? Porque assim, a Akali, ela é uma campeã que tem muitas skins bonitas no jogo. Eu arrisco dizer que ela é uma das campeãs que a Riot só lança skin legal. Ah, pode ter uma aí que você não gosta. Pode ter. Beleza. Mas pra mim, quase todas as skins da Akali são muito boas, velho. Mas muito boas mesmo. E aí se você tem uma, você já tá de boa pro resto da vida. E aí, pô, se você tem duas, três, quatro, você fica até indeciso em qual usar, velho. Porque todas são muito bonitas, velho. Então essa daqui pra mim, né? Entre as duas eu ainda achei melhor que da Fiora. Mas também aprovadíssima, 990 Wild Cores. Vale a pena. Até aqui tá valendo a pena. Eu recebi uma informação aqui que você não é inscrito no canal. Não, deve ser erro do sistema. Agora vamos com ela, né? A Projeto Catarina. Que é uma skin que muita gente aguarda também. Catarina também é uma outra campeã que tem bastante skin legal. Acho que isso é fato. No Wild, ela tem pelo menos umas duas a... A skin Academia dela é muito boa. E a Jurado, Juramento, não sei o quê. Esqueci o nome, que é a skin azul dela. É muito legal também. Então no Wild eu lembro de pelo menos duas. Se você lembra de outra, manda aí nos comentários. Eu não lembro de todas as skins da Catarina. Mas essas duas sempre me chamam a atenção, velho. E essa Projeto me parece que vai entrar essa mesma pegada. Pô, a animação de recall dela é legal, hein? Das três, pra mim já é a melhor. Melhor animação de recall. Disparado. Falando no ataque básico, né? Tem um efeitinho ali de contato. A Daga dela também tá legal. Tá? Você vê, ó. Quando ela ricocheteia também dá um efeitinho bem de leve. Assim, nada demais. É como eu falei. A Catarina tem boas skins aqui. Pô, o efeito no chão de... Tipo, ó. Quando a Daga cai no chão, ela dá até um efeitinho. Como se fosse rachado, mano. Isso é legal, hein, velho. Isso é bem legal. Ó. O chão fica diferente. Dá pra você ver. O dash dela... É o que eu falei, assim. A Catarina tem bastante skin legal. Então... Se você for comparar com outras, talvez daqui não seja nada estupidamente melhor. Mas comparado com a skin original dela ou, né? Com você não ter nada... Pô, com certeza a Ultimate dela é legal, hein? Ó. A Ultimate dela é boa. Bem boa. Ela mostrando em alvos isolados, né? E depois pegando um por um. Bem legal, hein? A animação da Ultimate. Pô, lá. Parece uma máquina mesmo, né? Pô, literalmente ela virou uma máquina, cara. Ela girando. Parece um motor gigantesco girando. Então, toma. Beleza. Vamos ver como é que é a death dela. É, ok. Ok. Cara, essa skin da Catarina, assim, ela é bonita. Vale o preço também. Eu acho que a questão das skins da Catarina aqui é mais esse lance de, assim... Se você já tem outras skins da Catarina... Talvez essa daqui não seja a que, pô... É a que eu mais preciso do mais. Mas daí é seu gosto, né? Você diz aí se você gosta ou não. Mas... Eu acho que ela não é melhor do que, por exemplo, a Academia de Batalha. Eu acho que a Academia de Batalha não, né? Eu acho aquela skin a mais bonita dela no jogo atualmente. Mas essa daqui com certeza é muito boa. E se você tiver com 990 de bobeira ou se você ganhar um sorteio na Live... Pode ser que seja uma boa sim, tá? E vamos de Jim Projeto. Essa skin do Jim... Eu acho que no IOD... Ela é a melhor. Tá só olhando assim de fora mesmo. Visual 3D... Eu não acho que o Jim tenha tantas skins legais dentro do I-Drift. Eu tava falando de LOL PC ou alguma coisa. Eu tô falando do I-Drift. Me parece... E assim, ela muda bastante o Jim, né? De longe, assim... Ele nem parece o mesmo campeão. Você só consegue reconhecer um pouco dele pela máscara... E olha lá... Pelo formato da cabeça, velho. Talvez seja isso. Ele é meio que um alien, né? Se você olhar bem, ele é tipo um alien cibernético, cara. É diferenciado, velho. Diferenciado. Vamos ver como é que ficou dentro do jogo. Free call ficou legal. Ficou legal. Dá até um pulinho aqui da máscara dele, né? Cara, que legal, velho. Puxi. Ó, você vê que a marca do Jim já tem um efeito diferenciado ali, né? Ó. Toma. Toma. Legal. Agora, o jeito de andar, a característica... Você percebe que é o Jim, né? O Jim tem umas pernas gigantescas andando, pô. O Jim anda de um jeito que é só dele mesmo. Ele não podia ser nenhum outro campeão que não fosse atirador, pô. Do jeito que ele anda... Você nunca vai imaginar que esse campeão é um assassino. Se você nunca jogou Wild Rift e olha pro Jim... Você não vai falar... Pô, esse cara é assassino. Porque do jeito que ele anda, velho... Ele só pode ser um atirador mesmo. Não tem como. A animação da segunda skill ficou... Ficou bem legal. Ficou bem legal. Bem legal. Ficou pouco legal, não. Ó. Toma. Principalmente se ele tiver com... Eu quero ver como é que vai ficar com o Enraizar, né? Com a terceira skill ali. Vamos ver. Joga no chão aí pra gente ver. Tá. Ok. Ok. Toma. Ah, aqui eu achei simples. Aqui eu achei simples. Não é que ficou feio, não, tá? Tem os efeitos legais, mas... Pô, também nada... Estupidamente legal, né? O que seria estupidamente legal é você sentar o dedo no like nesse vídeo aí, né? Se você não fez isso até agora, pô... Então com, sei lá, 10 minutos de vídeo, você ainda não deu like? Achei um likezão pra fortalecer. Toma ultimate. A arma dele abrir na ultimate é bem legal, hein? Pô, a arma dele abrir na ultimate ficou bem legal, velho. O efeito da área tá ok também, do tiro ficou legal. E o tiro final também. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. É. Tá aprovado aqui, hein? Tá aprovado. Tá aprovado. Ela vai custar também, eu não sei se eu falei dessa no comecinho, ela vai custar 990 Wild Cores. Ó, a finalizaçãozinha legal, hein? Finalizaçãozinha legal. É. E eu acho que é a melhor skin dele dentro do jogo. Então se você joga de Jin, primeiro que você já é um guerreiro, né? Porque atualmente o Jin, aliás, no Wild, ele nunca foi um campeão muito destacado, né? A Riot nunca deixou ele muito forte. Mas se você joga de Jin, essa daqui pode ser a skin certa pra você. Quem sabe você não dá mais dano com ela. Vai saber, porque essa skin é bonita. Vale a pena. Vale a pena o investimento. E a última skin dessa linha é a Vayne Projeto. Essa daqui já vai ser a mais cara, vai custar 1325 Wild Cores, tá? Já é uma skin um pouco diferenciada aí. Tem um valor elevado também. No fim do mês vai ter sorteio de skin de 1325, hein? Quem sabe você não ganha essa. Mas essa daqui é realmente aquela que, pô, a skin tem que valer muito a pena pra você investir tudo isso de Wild Cores, pô. Tem que ser sempre aquela skin diferenciada. O visual dela de fora me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Eu curto. Curto hard. Esse visual dela é o que eu falei. Eu curto essa pegada mais futurista. Então, aqui pra mim, já me conquistou, né? Só por fora já me conquistou. Mas é como eu falei, uma skin dessa tem que ver dentro do jogo. Vamos ver. O cara vai subir na moto? Beleza. Ok, ok, ok. Ok. O recall dela já ficou muito bom. E ela tem animaçãozinha, né? Quando ela sai da base ainda é com a moto, cara. Pô, que bagulho legal, velho. Que bagulho legal. Porque ela tá com o movie speed, né? O bônus da fonte. Ela tá de moto, velho. Que negócio legal, cara. Olha os ataques básicos dela. Ah. Cara, nem parece que ela tá jogando o dado, né? Parece que ela tá jogando tipo um projétil mesmo, né? Que ela atira de algum lugar do corpo dela, ó. É um projétilzinho, né? Aí a animação com a primeira skill dela, né? O rolamento ficou legal. Ficou legal. Bem ok. Aí parece que ele upou a skill ali da marca, né? Segundo skill dela. Tá. Quando estoura a marca também... Ok. Também eu acho que aqui não tem como fazer uma animação muito diferenciada. Senão até polui a tela, velho. E você vê que tem como se fosse um HUDzinho, né? Olha lá. Quando você vai... Antes de estourar a marca, aparece tipo um HUDzinho, ó. Como se calculasse, pô, você vai dar tanto de dano estourando e blá blá. Mas daqui é só fictício, tá? É só um negócio mais visual. Quando joga na parede também é bem ok. Toma. Toma. Ela dá até um puluzinho, né? Legal. Foi ó também. Toma. Beleza. Cara, tem aqui a skin. Muito boa. Nossa, a ultimate dela é legal, hein? Vamos ver. Faz um rolamento aí pra gente. Dá aquela rolada, velho. Só aquela roladinha. Ó. A skin dela, mesmo sem nada, quando ela abre a ult, já fica muito bonita. Ué, rolamento é padrão, né? Não tem nada de muito diferente também. A arma dela, o crossbow. Será que é isso? Seria tipo um crossbow? Na mão dela, pô, ficou muito bonito, velho. Muito legal. Muito legal. Ó. Fica diferente, velho. E essa cor também eu acho que os caras acertaram, mano. Esse azul com roxo. Vamos dizer assim. Tem muito detalhe em branco, né? Até o cabelo dela é branco. É... Acertou. Os caras acertaram. Ficou muito legal, velho. Tem uma skin da Avena do jogo que foi do evento... Qual foi o evento? Sentinela da Luz? Emissário da Luz? Emissário das Trevas? Sentinela das Trevas? Ah, você vai saber. Você vai deixar aí nos comentários. Que veio várias skins. Veio da Irelia. Veio da Reeve. Veio da Vayne. Veio da Senna. Do Lucian. Alguma coisa da Luz, né? Você sabe com o que eu tô falando. E pra mim, aquela skin da Vayne é a mais bonita dela. Assim, do jogo. Eu acho... Dentro do jogo ela é extremamente bonita. Eu acho a splash art dela linda. Ela é de cabelo curto. Pô, eu acho aquela skin perfeita. Tá ligado? Eu casaria com aquela skin. Essa é real. Eu casaria com aquela skin. E falei, velho. É isso mesmo. Então, essa skin pra mim é muito bonita. É muito bonita. É a segunda mais bonita dela. Na minha opinião. Mas se você tem aquela skin. Ou se você tem condições de comprar aquela skin. Que eu acho que ela também custa R$1.325,00. Talvez eu recomendaria aquela, tá? Eu acho lá um pouco mais bonita do que essa. Mas, assim, de forma geral, o pacote inteiro tá aprovado, tá? Dá pra aprovar o pacote sim. Se você for comprar o pacote todo. Primeiro que você é muito rico. Porque deve custar aí um rim e dois fígados. A gente tem dois fígados? Nem tem, né? Putz. E agora? Bom, deve custar partes do seu corpo aí. Então, não as venda pra poder, né? Comprar alguma coisa aqui. Mas, se você tiver que comprar algumas delas separado. Qualquer uma dessas aqui que você comprar separado. Vale o investimento, tá? Com essas coisinhas que eu falei aí durante o vídeo. Beleza? Agora eu quero saber de você. Qual dessas você compraria? Ou qual que você não compraria? Ou, né? Deixe nos comentários aí o que você acha do pacote como um todo, velho. Quero saber. Deixa o cheio pra eu dar uma lida também. Já deixa o likezão no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal que é sempre muito importante. Muito obrigado pela sua presença. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti